Eles estão quase lá. Três vão continuar e vão pra nossa grande final. E nessa altura do campeonato, uma receita francesa vai ser decisiva. Nunca fiz macarrão na minha vida. Ou ele deu certo, ou ele não deu certo. Vou me queimar, com certeza. O medo da eliminação toma conta de todos. Gente, cadê a organização de vocês? Quem vai para a grande final? Bake Off Brasil. Neste sábado, nove e meia da noite, no SBT.